Bem-vindos ao primeiro Kiki Análise. Denki Kaminari, conhecido como Stun Gun Hero, Charge Bolt, é estudante da classe 1A, na UA, treinando para se tornar um herói profissional, possuindo uma incrível habilidade, a Eletrification ou Eletrificação, uma habilidade com bastante valor no mercado de Boku no Hero, mas que Kaminari o escolheu para utilizar como super-herói. No vídeo de hoje irei explicar tudo sobre a Kiki de Denki, explorando suas capacidades, técnicas e fraquezas. Então deposita seu like aí embaixo se quer que eu faça mais vídeo analisando as Kiki de Boku no Hero, e deposita acima para apoiar o canal a crescer mais e mais. Tudo dito, bora para o vídeo! A individualidade de Eletrificação dá a capacidade do usuário de carregar a Eletrificação e emitir-a do seu corpo com uma espécie de aura protetora, que ele truca qualquer coisa através de um contato. Essa habilidade permite que o usuário utilize a Eletricidade de várias maneiras, tanto ofensivamente quanto defensivamente, com sua singularidade ativada. Denki ganha o Mecanismo de Defesa Automático, que ele truca aqueles que o toquem, deixando-os levemente paralisados. Esse efeito paralisante pode ser uma ferramenta crucial em combate, permitindo que Denki neutralize diversos inimigos com o Simbstock. Além disso, se ele emitir uma quantidade suficiente de Eletricidade, essa energia descarrega automaticamente em todas as direções ao seu redor. Essa descarga para todas as direções podem atingir qualquer pessoa próxima a ele, independente do contato direto, tornando-se uma ameaça em áreas de combate apertadas ou lutadas. Devido ao fato de ser uma individualidade que gera luz, a Eletrificação tem uma vantagem natural contra a Dark Shadow de Tokoyami, cujo poder depende da escuridão. A luz gerada pela Eletricidade de Denki pode enfraquecer ou dissipar o Dark Shadow, neutralizando a vantagem de Tokoyami em ambientes escuros. Além de suas capacidades ofensivas e defensivas, a Eletrificação também permite que Denki atue como um para-raios, absorvendo descargas elétricas de inimigos. Essa habilidade de absorção pode ser utilizada para mitigar ataques elétricos, ou até mesmo para fortalecer suas próprias reservas de energia, tornando-o ainda mais resiliente em batalha. Essa versatilidade faz a Eletrificação uma kick extremamente útil em uma variedade de situações, tanto em combate direto quanto em estratégias defensivas. Em situações de risco extremo, Denki às vezes pode entrar em pânico e descarregar sua Eletricidade sem pensar em autodefesa. Este comportamento pode ser perigoso, pois a liberação descontrolada de Eletricidade não só coloca os inimigos em risco, mas também seus aliados e até mesmo ele. Devido à natureza volátil da Eletrificação, Denki não é capaz de direcionar a energia que ele libera, colocando qualquer aliado em risco se estiverem perto dele, enquanto ele libera seu poder. Então ele frequentemente se contém em combate. Ele sempre precisa estar ciente da sua proximidade com seus companheiros e o ambiente ao seu redor para evitar causar danos colaterais. Essa limitação faz com que Denki tenha que pensar estrategicamente antes de usar todo o seu poder, muitas vezes optando por táticas menos arriscadas para garantir a segurança de todos. Graças aos esforços de Mi Hatsumi e seu professor Power-Lowade, O traje de Denki recebeu um equipamento extra chamado de Engrenagem de Tiro Preciso, que permite disparar projetos que podem se prender às superfícies e atrair a eletricidade liberada por ele, eletrocutando apenas aqueles que estiverem na linha direta entre eles e Denki. Essa inovação tecnológica oferece a Denki controle muito maior sobre sua habilidade, permitindo que ele utilize o poder de maneira mais precisa e eficaz em combate. Com a Engrenagem de Tiro Preciso, ele pode neutralizar adversários específicos sem causar danos indiscriminados, aumentando sua versatilidade e eficácia como herói. Denki também pode usar sua eletricidade para ativar ou carregar dispositivos eletrônicos, como o fone de ouvido e de rádio que ele utiliza no seu traje de herói ou baterias de vários dispositivos eletrônicos, substituindo efetivamente as fontes tradicionais de energia. Essa capacidade não é só útil em situações de combate, mas também em missões de resgate e operações de suporte, onde a energia elétrica pode ser crucial para o sucesso da operação. Denki pode recarregar equipamentos, manter comunicações e até mesmo fornecer energia mensal em áreas afetadas por desastres. Como parte do seu treinamento durante o arco de acampamento de treinamento na floresta, Denki passou suas correntes de eletricidade com uma bateria de alta capacidade para que ele pudesse lidar com maiores quantidades de eletricidade. Esse treinamento intensivo foi projetado para aumentar sua resistência e controle sobre sua arquique, permitindo que ele manipule quantidades maiores de energia sem perder o controle, ao aprimorar sua capacidade de gerenciar grandes cargas elétricas. Denki se torna um herói mais oposto e confiável, capaz de enfrentar ameaças mais poderosas e proteger seus aliados com maior eficácia. A eletrificação funciona melhor a curtas distâncias, sendo praticável para longas distâncias, embora seja possível aumentar a saída da kick para criar áreas de ataques eficazes. Denki não tem uma maneira natural de direcionar o excesso de energia, correndo o risco de atingir seu limite de voltagem e colocando a si mesmo e seus aliados em situações comprometedoras. Se ele excede seu limite de voltagem, Denki dá um curto circuito no próprio cérebro, ficando burro por um período de uma hora e sendo incapaz de ativar sua singularidade ou até mesmo fazer qualquer coisa até se recuperar. Nesse estado, ele reter uma consciência mínima do ambiente ao seu redor, mas torna-se inofensível e, portanto, mais fácil de ser derrotado, capturado ou mentido como refém. É possível proteger-se da eletricidade de Denki utilizando materiais isolantes. Este também o torna vulnerável às singularidades que não conduzem a eletricidade, como vines ou até mesmo outras quiques do tipo elétrico. Portanto, Denki deve estar ciente dessas limitações e desenvolver estratégias para mitigar esses pontos fracos, garantindo que ele possa continuar a ser eficaz em combate em uma situação de alta tensão. Entre as técnicas, temos o canhão eletromagnético. Usando sua individualidade de criação, Mumi Aoroso convoca o enorme canhão, e Denki usa sua quique de eletrificação para alimentá-lo, impulsionando o projeto a altas velocidades e disparando contra seu oponente. Outra técnica de Denki é Yuma Stangam. Em uma situação perigosa, Denki descarrega a eletricidade defensivamente, retrocutando qualquer um que se deseja por perto. Denki também possui a Indiscriminate Shock 1.3 Milion Volt. Denki libera uma grande quantidade de eletricidade para retrocutar todos ao seu redor. Este movimento foi usado pela primeira vez contra o vilão da Liga dos Vilões. Também tem uma versão mais forte, a 2 Milhões de Volts, onde o usuário descarrega ainda mais eletricidade do que o normal. Por fim, tem mais alta Gatlecto, na qual usando seus apontadores, Denki dispara uma linha reta de eletricidade em direção a ele. A individualidade de Denki realmente é muito boa para os padrões de Boku no Hiro, porém, possui uma grande desvantagem de o deixar mais burro por um longo período de tempo, o que faz ele ter que manusear bem sua individualidade para que ele não possa se tornar um peso morto em batalha. Mas Hiro Academia realmente tem poderes muito interessantes, e que eu poderia fazer um quadro aqui no canal falando mais dele. Se quiser, fale outros poderes, deixe aí nos comentários que eu posso ler, e talvez fazer um vídeo no futuro. Tudo dito, não se esquece de deitar o like aí embaixo do vídeo, e comentar o comentário escrito Simba, e se não for inscrito, não se esqueça de se inscrever. Tudo dito, até a próxima!